Nesse mercadão de série o que não faltam são canais que surgem do nada e oferecem produtos que eu tento assistir, mas que não são tão bons assim. A HBO e a FX reinam supremos com seus bons produtos, mas é possível encontrar outras coisas boas em outras prateleiras. Ou não? This is Us acompanha um grupo de pessoas que fazem aniversário no mesmo dia. Um casal que a mulher está grávida de trigêmeos, um ator que tem um surto, a sua irmã acima do peso com problemas de aceitação e um cara que encontrou seu pai que o abandonou ainda recém-nascido. O que me impressionou nessa série foi que eu quase chorei. E olha que uma série de televisão americana conseguir uma coisa dessas é extremamente improvável. Eu tenho um coração de pedra, dizem por aí. Eu não me lembro de uma série ter conseguido nem chegar perto disso. A mira de This is Us para atingir o sentimento dos espectadores é perfeita. O ritmo, a história, o drama dos personagens, tudo funciona do jeito certo e te pega pelos calcanhares. É um drama que joga limpo com seu público. Você pode até não gostar ou não acompanhar a série depois. Mas assista o episódio piloto, se você não chorar eu devolvo o seu dinheiro. Little Weapon E lá vamos nós com mais uma versão moderna para a TV americana de sucessos dos filmes de ação, agora Máquina Mortífera. O original é muito bom e tem uma das melhores duplas do cinema, um policial que pede a mulher e liga o foda-se para a vida, enquanto seu parceiro tem uma família e o final de carreira para cuidar. A série trabalha exatamente o mesmo contexto e é dirigido e produzido pelo MACD, que é exagerado, explosivo, tem efeitos especiais toscos e umas ideias muito absurdas daquelas que a gente via no filme As Panteras. Falta carisma ao autor principal, Clayne Crawford, que faz o papel de Martin Riggs, que era do Mel Gibson no cinema, falta carisma e energia. Mas o Damon Wayans, que entrega o Murtaugh, que mais parece o Michael Kyle de Eu, a Patroia e as Crianças, nisso ele pode até ganhar os fãs brasileiros. Se a série não for cancelada logo é até capaz de encontrar um público, principalmente se continuar no ritmo maluco do primeiro episódio. Eu acho que poderia dar mais certo se eles não tivessem caído na armadilha do vilão da semana. Speechless é uma série inclusiva. A missão da mãe, interpretada pela Mini Driver, é dar todas as oportunidades para o seu filho que tem paralisia cerebral e que está numa cadeira de rodas. É meio sem graça, sabe aquelas histórias bregas, mas engrandecedoras, é mais ou menos algo assim. Eu entendi a premissa, mas a série não me pegou como entretenimento. Eu achei que é só uma daquelas séries de família, que a gente já viu umas 500 vezes, só que agora com o filho numa cadeira de rodas. Designated Survivor A Casa Branca não cansa de ser atacada. Nessa série o Jack Bauer é um bom marido, educado, inseguro. Ele é o secretário da Habitação e Desenvolvimento Urbano que ninguém gosta. E no momento em que ele pensa em pedir as contas da Casa Branca, a Casa Branca é atacada, morre todo mundo acima dele e ele se torna presidente dos Estados Unidos por necessidade. Aí o cara se vê presidente dos Estados Unidos num momento de crise, sem que o país saiba quem são os verdadeiros inimigos. A série trata de traição, desconfiança, jogos políticos, e é mais ou menos assim. O Jack Bauer, na verdade Tom Kirkman, é meio bundão, mas a gente descobre que quando ele é apertado ele se mostra fodão. E foi assim no primeiro e segundo episódio, e eu achei a série meio qualquer coisa, e não estou muito empolgado pra acompanhar. Mas é nítido que muita gente vai gostar, então assista ao episódio piloto e descubra se realmente vale a pena. Paranoid, minissérie policial britânica genérica, uma babá é assassinada em um playground em frente a um monte de mães, e de repente o que seria um caso básico de assassinato, se torna uma intriga internacional. Algumas séries inglesas são boas pra segurar a atenção do espectador, mas aqui eu fiquei apenas entediado. Tem a policial com problemas pessoais, o caso confuso, o suspeito paranóico que morreu antes de ser investigado, algumas ideias bem estranhas, a maioria dos personagens é redundante, eu não curti, mas é uma minissérie e pode doer menos se você sabe que é uma história fechada. Easy, essa é uma série nova da Netflix que conta uma história diferente de relacionamentos a cada episódio. É um casal com problemas pra transar, ou um casal de lésbicas, uma vegana e a outra que adora carne mas que não quer contar isso pra vegana, é um cara que decide abrir o seu próprio negócio sem contar pra esposa, e por aí vai. Os contos são sobre relacionamentos modernos, o problema é que a situação tem cara de teatrinho de escola e as atuações estão no mesmo nível, e provavelmente era mesmo essa a intenção, pois tem o lance de improvisação do criador da série, Joe Swanberg, que ele adora. Não é ruim, é apenas esquecível. Notorious, uma série sobre jornalismo investigativo. Acho, não tenho muita certeza. Um advogado e sua namorada, uma produtora de um programa jornalístico de TV, mostram como é fácil manipular o público com truques baratos. Esse é um exemplo de roteiristas preguiçosos que vão procurar no lixo dos roteiros as piores ideias e decidem juntar tudo numa porcaria só. Parece que tem um monte de coisa acontecendo no episódio, mas quando o episódio termina você percebe o quão vazio o roteiro é. Fuja! Pete. Sabe aquele molequinho loiro meio irritante do filme Jerry Maguire? Ele cresceu e virou a primeira mulher a jogar na liga profissional de beisebol. Agora, sem sacanagem, Pete é a história, ficcional, de uma jovem arremessadora que se torna a primeira mulher a jogar na liga profissional de beisebol nos Estados Unidos, e todo o drama por trás disso. A premissa é boa, o ritmo meio confuso, a atriz é mais ou menos, é uma série que pode ser confusa para os dois públicos principais. Mulheres vão curtir o empoderamento da menina, mas eu não sei se elas vão curtir a parte do beisebol. Os homens vão assistir para ver o beisebol, mas eles vão receber um drama meio arrastado. Eu acho que vale a pena dar uma olhada na série, mas eu não me empolguei muito para continuar acompanhando. MacGyver. A Profissão Perigo foi um sucesso nos anos 80, um agente secreto que resolvia todos os problemas com um chiclete e um clipe de papel. Será que funcionaria trinta anos depois, numa época com celulares que resolvem a maioria dos problemas e uma tecnologia que cada dia fica menor? O maior pecado desse novo MacGyver é não se destacar entre as dezenas de outras séries ruins que estão no ar, é mais do mesmo. É uma agência secreta com três ou quatro agentes super fodões que resolvem tudo e salvam o mundo três vezes a cada episódio. Ah, mas era mais ou menos assim nos anos 80. Se essa é a desculpa para uma série ruim continuar ruim, ela era ruim nos anos 80, que era uma época diferente, então o que seja. Eu desisti no episódio piloto, porque assistir uma hora dessa porcaria não é pra mim. The Exorcist. O Exorcist é um filme clássico de terror que fez muito sucesso e gerou trocentas continuações, refilmagens, versões desde o seu lançamento, todos eles bem abaixo do original. Uma família assombrada por um caso de possessão demoníaca e um padre com dúvidas pessoais precisa expulsar o demônio caramulhão. Essa nova série da Fox ainda não é tão boa quanto a original, mas acho que de todas as versões que eu vi é a que mais respeitou o clima do filme de 73. Criaram mais personagens, mais situações, já que uma série precisa de drama para seguir vários episódios e o piloto tem potencial para se destacar entre as outras séries de terror de hoje em dia. Só espero que ele não perca a força com o tempo. Van Helsing. O sucesso de The Walking Dead é um problema e a sci-fi acha que pode, nem que seja na base da teimosia, criar sua própria versão de uma série de zumbis. Só que Van Helsing não são com zumbis. São vampiros que dominaram o mundo e os poucos humanos que sobraram precisam sobreviver. Eis que surge Vanessa Helsing. Um nome que resolve o problema do título da série, personagem que ressuscita depois da invasão de vampiros e parece ser a única esperança do planeta. Muito sangue, muita computação gráfica, cenário fake, correria, mortes, se você gosta disso tudo talvez seja interessante. Dá uma chance. Aftermath. O sucesso de The Walking Dead é um problema. A sci-fi acha que pode, nem que seja na base da teimosia, criar sua própria versão de séries de zumbis. Só que Aftermath não são com zumbis, são demônios que invadiram o planeta e uma família precisa sobreviver a eles em um mundo devastado. Mais uma bobagem que eu não tenho muita certeza se vale a pena indicar, mesmo que você seja fã de The Walking Dead. Eu não sou. The Wrong Girl. A série acompanha Lily Woodward, uma produtora de... Luke Cage. Eu fiz um vídeo exclusivo sobre Luke Cage, a nova série da Marvel da Netflix. Clique aqui, confira o vídeo e divirta-se. Eu tive uma ideia, mas eu não sei se ela é boa ou funcional. E se eu fizesse um vídeo curto a cada nova série que eu assistisse e no final do mês eu fizesse um compilado de todas as séries que estrearam, entendeu? Cada vez que eu assistisse a um vídeo eu soltaria um vídeo curto sobre essa série e no final eu fazia um compiladão que nem eu faço aqui. Deixe a sua opinião sobre essa ideia nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento e assista os outros vídeos do canal. Todos os apoiadores do Nerd Rabugento agora tem um monte de vantagens legais. Tem um grupo exclusivo no Whatsapp, tem sorteios de um monte de brindes exclusivos, tem acesso rápido para conversar comigo quando quiser. Clique aqui e descubra todas as vantagens de ser apoiador do canal Nerd Rabugento. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto